Oi, tudo bem? De volta para falar para você sobre filmes nas telonas e também o que você pode encontrar de interessante, de novidade no streaming. Começando pelo filme Arrasa Quarteirão, também conhecido como Blockbuster, Velozes e Furiosos 10. 10 porque já teve 9 filmes anteriores. Arrasa Quarteirão porque se você vai ao cinema, a maioria das salas vai estar lá com o filme de Louis Leterrie, que é um francês que já fez o Truque de Mestre, Hulk e também Fúria de Titãs. Então, dentro dessa lógica e conhecendo a saga dos Velozes e Furiosos, você pode imaginar. O primeiro filme da franquia foi lançado em 2001, lá no ano das Torres Gêmeas, que você lembra. Ou seja, são 22 anos já em que a saga começou. Lá, o Paul Walker, no papel do Brian O'Connor, um policial disfarçado e tal, que acaba conhecendo o Toretto, o Dom interpretado pelo Vin Diesel, que nunca mais abandonou o papel. Muitos roncos de motor, colisões, momentos fofos, né? Dentro também da trama. Isso tudo fez com que o filme chegasse aí à décima, à sua décima edição. São 10 filmes. Nesse momento, quem entra em cena, além do Vin Diesel, é a Charlize Theron, o Dwayne Johnson, o Jason Statham, Idris Elba, lá do Luthor, a Vanessa Kirby, Cliff Kurtz e também uma participação da Ellen Mirren. Quer dizer, um elencaço, né? Para fazer um filme que você já sabe, é ação, é violência, é carros correndo o tempo inteiro e aí a trama atual tem a ver com sair daquela zona em que eles se encontravam confortavelmente. O Vin Diesel e a sua gangue já haviam se tranquilizado, encontrado a paz, até que chega um momento em que alguém quer se vingar de algo que eles fizeram lá no passado. Então, é a vingança retornando como esse elemento que mobiliza a trama. Não espere muito drama e também nem muita elucubração intelectual. É um filme para você se divertir olhando carros velozes e também apreciando as geolocalizações. Porque o filme vai de Cuba, passa por Nova York, vai a Roma, chega lá no Vaticano também, passa também pelo norte da Noruega e da Rússia e flerta com a Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro. Já teve isso também em um outro filme da franquia, mas você agora vai também poder se deliciar um pouco com as imagens da Cidade Maravilhosa. Filme para fã, filme para quem gosta do gênero e para quem quer conhecer um pouco dessa saga também, que já vão dez filmes em sua carreira. Em outro universo a gente tem aí Amores Verdadeiros. É um filme do diretor norte-americano Andy Fickman, que é o mesmo diretor de Ela é o Cara e de Treinando o Papai. Agora o Fickman reuniu no filme, simuliu Philippa Sow e Luc Brassei para tratar da adaptação de um romance do mesmo nome, de Taylor Jenkins Reid. Trata, na verdade, da ideia de recomeço. Há uma relação, um casal, um deles morre e o outro tenta reconstruir a sua vida. Até que em determinado momento acontece algo, que aí é a pimenta maravilhosa da trama, que jamais eu vou contar para você aqui, mas que mobiliza então as reflexões e as ações dos personagens a partir dessa descoberta. Então, um filme que mexe muito com as questões dos relacionamentos, com as perdas e também com o desejo de reconstrução de vida. Amores Verdadeiros, de Andy Fickman. Quem curte cinema irariano está aí chegando na tela, estreando, para valer, 100 ursos. É um drama dirigido pelo Jafar Panahi, que retrata também duas histórias de amor que acontecem paralelamente. Em ambas, os amantes aí são afetados por obstáculos ocultos e questões muito relacionadas ao que é mais local. As questões de superstições que as comunidades têm. Então, aí é um momento também de aproximação com o cinema iraniano, com a reflexão promovida pelo cinema iraniano e com essa aproximação com os conceitos de amor vividos aí nesses universos, que encontram também seus obstáculos para poder crescer. O brasileiro que estreia nessa semana é O Mestre da Fumaça. Um longa-metragem premiado que está chegando nas telas, dirigido pela dupla do André Sigmund e do Augusto Soares. Eles convidaram o ator Daniel Rocha, conhecido aí de várias produções, inclusive em novelas, na televisão, e reuniram ele com o ator chinês Tony Lee. Com muita ousadia e muita criatividade, eles tratam de jogar na tela um filme de ação, que não é comum também dentro desse nosso universo de produções, que trata de dois irmãos que são amaldiçoados pela máfia chinesa e com a temida vingança das três gerações. O interessante aí também é que você que está acostumado a filmes de Kung Fu, de lutas marciais, vai encontrar aí um momento brasileiro que se relaciona com esse universo. O filme, como eu falei, venceu vários prêmios, inclusive o Prêmio de Público de Melhor Ficção da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de ser apresentado em alguns festivais pelo mundo. Depois de ver os filmes na telona, se quer uma dica das telinhas, tem para você também. Ela vem da Netflix e é Black Night. Black Night é uma série coreana que trata do mundo pós-apocalipse. Um tema que já é tratado desde o início do cinema, mas aqui ele é ambientado assim. Seul, o ano é 2071, transporta aí os espectadores para aqueles mundos distópicos que a gente está acostumado a ver dentro desse universo. Toda a população morre, fica 1% só que sobrevive, mas eles têm que viver com respiradores. Então, isso já traz aí um momento de encontro com esse pós-apocalíptico. Vale, sobretudo, pelo olhar que os sul-coreanos têm com essa possibilidade de um fim do mundo. Quem gosta de games também vai gostar bastante das possibilidades tecnológicas que são apresentadas. Há o estilo misturando aí Fallout e também Death Stranding. Então, se você gosta desse universo, a Netflix trouxe para você essa série e vale a pena conhecer, sobretudo porque ela vem de outras partes do mundo. Então, as dicas para você, então, estão aí nas telonas e também nas diferentes telinhas para as suas escolhas. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!